Então hoje vamos falar de Kardia e Sukiô, algo que a galera tá mais hypada, mais buscando aí conhecimento pra verificar se vale a pena esquipar, se realmente vale a pena gastar livros azuis que pra rodar bem os dois vão gastar aí uma boa quantia de livros, tá certo? Eu vou falar também nesse tópico aqui, algum tópico nesse vídeo Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí, comparativo, o que o Sukiô tem, o que o Kardia tem, o que o Sukiô não tem Obviamente vale a pena reforçar que os dois vale a pena upar na sua conta pra você melhorar isso o pavilhão, melhorar aí o seu tempo, tá? Pra futuros personagens Mesmo se você não gaste livros, mas se você tiver gemas avançadas, é interessante você pegar eles, aproveitar o treinamento ter uma restituição legal lá, eles que skipem os livros, beleza? Então é isso, vamos começar então falando sobre os dois desse vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é Awakening E bora lá falar nesse tópico, vou falar sobre como eles são bons de DPS, versatilidade, fraquezas e upskill, né? Investimento aí na sua conta Então, enquanto rola umas replays aqui, a maioria eu perdi, consegui ver Então vamos lá Eu separei uma colinha aqui e vamos começar aqui Build DPS, os dois tem sua versão DPS, seria o Kardia Dourado e o Sukiô, Sukiô, né? Sukiô só tem versão DPS No caso aqui, o diferencial do Sukiô vai ser um dano bem interessante Porém, ele vai aumentando conforme a luta, tá certo? Ao contrário do nosso amigo, o Kardia, que ele já tem um dano bem absurdo desde que você ative aí a barra dourada dele Então eu postei lá no canal NemLives, uma replay, né? Eu cortei da live Onde ele deu kill na rodada 1 Coisa que dificilmente o Sukiô vai fazer Porque o Sukiô, ele tem que perder ponto de vida pra aumentar o dano dele E o Kardia tem que aumentar a barra dele Então dependendo da sua build, o Kardia pode brilhar já dando kill na própria rodada 1 Beleza? Então essa aí seria a diferença dele aí Porém, como eu disse aqui, o Sukiô, ele tende a brilhar mais conforme a luta vai prolongando, né? Depois que ele já ficou com 80% da vida perdida, por exemplo O Sukiô, ele se torna um personagem muito, muito perigoso mesmo E ele tem uma vantagem ainda de dar o... Duas vantagens que o Kardia não tem Eliminar o inimigo, ou suas assistências accionais Ele muda o alvo, igual é o cano de gêmeos E ele também, se eliminar alguém que construiu skill 2 Ele dá um ataque na área que causa um dano também muito absurdo E isso aí, o Kardia vai sair perdendo no comparado ao Sukiô Mas o Sukiô, ele perde ponto de vida permanente, né? E ele não recupera essa vida mais Isso aí é um problema, porque é vantagem ele ter vida baixa Mas isso pode prejudicar ele em alguns momentos Dependendo de alguns counters que ele tem Mas o Kardia não O Kardia, ele sempre vai ter aquele dano alto e ainda pode ser curado Então isso aí é interessante do Kardia O diferencial também do Kardia é que ele vai ser o atacante mais rápido do jogo Ele vai ficar próximo de velocidade de Artemis e de Ish Então se você buildar ele com speed, ele vai ficar bem próximo da Artemis e Ish Tornando o primeiro atacante a jogar na luta Se o inimigo não tiver Artemis e Ish, por exemplo Ele tem grandes chances de ser o primeiro atacar e fazer vantagem e dar kill em alguém com uma buildada Então isso aí é o diferencial Lembrando que é interessante você banir uma Persephone Que você não anula, né? O nosso amigo Kardia aqui também Fechou? E referente a sobrevivência O Kardia, ele tem aquela vantagem de ter a barra vermelha Então dependendo da situação aí Você faz uma build cósmica, mas tem uma devil divina ali Pra melhorar ali a barra vermelha dele Pra ele ter uma redução de dano adicional Mas a redução de dano do Sukiô é bem superior O Sukiô tem uma redução de dano bem maior com sua água E ele também vai recuperando água, né? De toda vez ele vai recuperando 20% da água dele Que é como se fosse vida E ele é um personagem mais resistente comparado ao Sukiô Mas o Sukiô é comparado ao Kardia Ele é mais resistente Porém, os altos do Sukiô são mais tensos, né? Então tem essa zika aí também, beleza? Agora vamos para o segundo tópico Que é a versatilidade Versatilidade aqui Que é você usar estratégias diferenciadas com o personagem Sukiô ele sai perdendo Porque ele não tem estratégia praticamente É literalmente você usar a segunda skill E tentar eliminar alguém com baixo ponto de vida E é isso É estratégia de GPS limitada a isso Que o Kardia também tem Porém o Kardia tem sua build vermelha Dá pra você usar estratégia de sangramento Essa estratégia de sangramento Ela é muito interessante Se tiver duplo turno Isso aí é um limitante, né? Eu não vi o Kardia brilhando tão bem assim Se não tiver um Shun M.M. ou um Sorosapuri, né? Vai dar tudo pro turno pra ele Então fica ligado nisso aí também Você tem que ter um dos dois pelo menos upado Para que o seu Kardia fique interessante na build de sangramento Obviamente Se você tiver aí a build Sei lá, usar um doco, sangramento e tal Ele às vezes nem precisaria de tanto duplo turno assim Mas ele vai ganhar duplo turno por causa do Shura Então tem que ter Shura Ele literalmente veio pra reforçar o Shura, beleza? E que no caso O rei do time de sangramento Ou o Shun M.M. Ou o doco também Que eu já tenho um vídeo no canal Vou deixar nos cargos Caso vocês não tenham visto A minha build Tá certo? Então aqui O nosso amigo Sukiô Sai perdendo De lavada Porque o Kardia tem a build vermelha A mais do que ele Outro detalhe aqui agora Que a gente vai entrar no tópico fraqueza Mais antes Não esqueça de deixar aquela moral Que o seu like A sua inscrição E se você quiser Cuidado Fechou? Então vamos lá Aqui o Kardia Ele tem o problema das barras Então você tem o limitante da formação Se você não souber montar a formação com o Kardia Ele pode flopar Ele tem que ter assim Uma estratégia aqui na rodada 2 Pelo menos Ele já esteja Ah, na rodada 2 não Na sua segunda ação É a rodada 2 Ele já fica com pelo menos a barra Tanto a dourada Quanto a vermelha Se não ficar igual O seu vídeo hoje De manhã Do Kardia no DG O cara usou uma build vermelha Horrorosa Que ele não encheu Aí ele vai flopar Porque se ele não encher a barra Ele é ruim É ruim Literalmente Ele não faz nada Praticamente Tá? Ele só irrita na verdade Então Tem esse limitante Se você não montar uma build interessante Vai ficar chato Ele também é fraco Contra shield Porque se você atacar shield Igual do Shun M Igual do Shriu de Vin Por exemplo Redutor de dano Shonsapuri Shun Divino Que pode anular dano Ele não enche a barra E dano verdadeiro Também Igual do Tanato Não vai encher a barra Então tem que ficar ligado Nisso daí também Que temos os Kautas Bem interessante no meta Que é o Shriu Divino E é o Shun M Tá? Prejudica demais Igual vocês estão vendo aqui Nessa gameplay Que eu não estou conseguindo Encher aí Muito bem A barra dele Beleza? Então é isso No caso O Kaga tem o problema Nessa barra Outro detalhe Que eu escrevi aqui Se ele falecer Sem ativar também As barras Ele meio que Pô Dá uma flopada É tão legal Ele principalmente Na build vermelha Falecer E dar aqueles vários ataques Causando sugramento E é um diferencial Dele na build vermelha Então Tem esse porém também Aqui a gente está vendo O Scouter do Shukyo Ao Devil Divino E Athena E estamos aqui Na rodada 2 Por exemplo Já posso executar Com a Athena Na rodada 3 E aqui ele está Assim Aberto a ataques Com o Devil Divino Posso colocar a Sauri Na frente Se o inimigo Não deixa ele visível Dependendo da situação E aí Acaba que o Devil Tirar a arma dele O Shukyo fica muito fraco O problema do Shukyo É que o Scouter dele São meta A Athena e o Devil Divino Você vê em todo canto Esse aí Vai ser o maior problema E banir o Aldebo É um dos diferenciais A menos que você planeje Algum Couter Para o Aldebo Divino Além do banimento Beleza? Só que esses são Os maiores Couters Do Shukyo Que nós temos Atualmente no meta Mas Eu fiz um vídeo Que eu postei Esses dias atrás De 12 dicas Para cauterar o Shukyo Para não repetir Aquelas 12 dicas Que foi mais de 10 minutos falando Vou deixar nos caras Para quem não viu Esse vídeo ainda Dos Couters do Shukyo Beleza? Então é isso Agora O diferencial deles Seriam esse Eu não entendi aqui Que ele já vai falecer Só de dois ataques Também Teve alguma alteração No Cardia? Não sei Então no caso Então no caso Vou falar só aqui Então Os curvas de geração Finais Desses dois personagens O Cardia Ele vai ser muito mais interessante É build Desengramento Beleza? Então se você gostou Da base de sangramento Ou você quer montar Uma build Desengramento Já prepara aí Para o Cardia Que vai ser bem interessante O Cardia Tá certo? Agora DPS Build dourada Eu acho que só vale a pena Se você já upou o Card Você upou o Card Então você tem lá A build dourada É igual quando a gente Brinca com arteme Sem a build de brilho Ah, mas vou usar a caça Porque minha arteme Está upada Eu acho que vai ser Mais ou menos Essa base Porque como DPS Do que o é melhor Beleza? E temos outros DPS melhor Alone Eu acho melhor Sei lá Um Tanatos Por exemplo Vai ser um DPS melhor Então assim Embora ele Tenho potencial De dar um hit kill Poder ser o atacante Mais rápido do jogo Mas ele desenvolve pouco Né? O Cardia Não sei o que Tipo DPS Tipo assim Na rodada 2 O Alone Tá colocando vida Tá dando Dando 2 kills Né? O Sukiô Ele tá dando Que ele ataca em área Vários hits Por exemplo O Orfeu Já tá dando 3 hits Na rodada 2 Saca? Então Acaba que tem outros Tacantes Que podem ser Mais perigosos Do que ele Porque desenvolvem Mais Talvez o Cardia Tem uma rodada 1 Melhor Ele ativar Se usar uma build Lenta Por exemplo Pra ele já Na rodada 1 Já usar A build dourada Na sua primeira ação Beleza Mas se não for o caso Ele desenvolve Muito ruim Comparado aos outros Atacantes No meta E eu acho Que ele vai brilhar Mais com a build De sangramento Fechou? Agora a gente vai falar Sobre upskill Mas é que se não esquece Deixar aquela moral Que seu like Sua inscrição E se você compartilhar Beleza galera? É aquela moral E se inscrever Não esquecer Que se inscrever No NemLives Comentário fixado Lá junto Com o build Da build dourada De hitkill Do Cardia Então vamos falar Agora dos upskills Eu vou falar Só duas sugestões Eu já tenho um vídeo Aqui explicando Os upskills deles E tal Vou deixar nos cards Separados Tem o do Cardia E tem o do nosso amigo Sukiô Aqui Mas vou falar A mínima Que é interessante E a melhor A mínima Que é interessante Do Sukiô É 4, 3, 3 4, deixa eu ver É 4, 3, 3, 5 Build de treinamento Você já faz As 11 upskills Mas aqui Vai estar prejudicado Pouquinho dano Dessa segunda skill Dele também E aqui também Vai prejudicar As assistências dele Se eu não me engano Ele vai precisar Perder mais pontos De vida Não é 20, 40% Vai ser 30 E 60% Então ele vai ficar Um pouquinho mais lento No quesito perigoso Mas ele vai ficar Perigoso Mas vai ficar Um pouquinho mais demorado Pra ficar mais perigoso Ok Aqui Seria a build Mínima Que eu acho Que ele vai jogar Aí razoável No top Razoável Tá Agora a meta Mesa 4, 5, 5, 5 Né 36 livrinhos Lembrando que Vai ser 3 restituição 33 livros Aí que você vai deixar Aí Seu Sukiô Da hora Beleza E a build 4, 3, 3, 5 Você vai gastar 10 16 22 Livros Menos 2 20 livros 4, 3, 3, 5 Vai ficar com um volume De habilidade sobrando aí Essa aí seria a build A do card Eu ainda não sei Se esse número 2 aqui Vai ser custo 2 de mana E somente level 5 Vai ser custo 1 de mana Somente no global Quando lançar ele no banner Ou pelo menos Lançar A tradução dele Porque tá Que mana Né Véi Então Não sei se ele vai ter Isso aqui Mas Sem ele Usando a build Sangramento Vai ficar bem barato Dá pra você usar 1, 1, 5, 4 16 livros Nessa build De sangramento Ele pode Talvez ser Custo 2 Tá certo Se ele for Custo 2 Você vai ter que Gerenciar as energias Dele aí Também Beleza Mas é a build Que você não vai jogar Com a build Dourada Ele não vai ter dano Na build Dourada A outra build Dele aqui Já seria Mais cara Seria aí 1, 5, 5, 4 E aí Ele já ficaria 26 livros Azuis Menos 3 livros 2 livros Na instituição A gente não vai Para o ataque Base dele Então ele ficaria Aí 24 livros Aproximadamente Aí De restituição E você gastaria Pra ter um card Pra usar a build Dourada E pra usar A build Sangramento E por fim Aqui né Principalmente Pra build Dourada Pra ele ter Um ataque a mais 30 livros Menos 2 28 livros Pra 1, 5, 5, 5 Essas aí São as condições De livro Dos dois Tá certo Deixa eu só ver Aqui Se no forte Aparece O Card E ele vai estar Custo 2 Aqui porque aqui Mostra que ele é level 1 Né Só que nós acharmos Card Ah, não é porque Eu tenho um card Aqui Ele tá colorido Tá olhando só os Preto e branco Aqui Vamos tirar Essa dúvida Agora É, ele fica Custo 2 É, inclusive Eu tenho ele Né Level 1 Aqui na minha Conta Então é isso É, você tem que Pensar que na build Barata dele 16 livros Ele vai ser Custo 2 Beleza? Mas aí você vai usar Doco Divino Por exemplo Então já vai dar Uma melhorada aí No gerenciamento De energia Por exemplo Nessa situação E o É isso Beleza? Então Vou ficando por aqui Já tiramos uma dúvida Aí do card Também Que ele vai se tornar Custo 2 Level 1 E depois As builds É level 5 Pra ele Ser custo 1 Beleza? Então galera Comenta aqui Com o que você tem mais Hypado Sukiô ou Card Com o que você gostaria mais De jogar E se tem alguma Escatéria a mais Do card Que eu não citei aqui Porque a gente viu Bem menos Gameplay dele Deixe aí nos comentários E para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter alguns Descados nos cards Vai ter o comentário fixado O do card Lá da build dourada O corte da live Lá no Nenave Não esqueça Se inscrever lá Pra gente atinge Aquela meta de um Caiu para de falar Isso nos vídeos E valeu E fui Tchau